Olá, pessoal! Bom dia! Espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho, dentro de casa, tá? A partir dessa semana, as nossas atividades, elas vão ter esse novo formato. A gente sempre vai colocar um videozinho aqui pra passar algumas orientações pra vocês sobre a atividade do dia. Então, hoje, nessa nossa meta número 3, nós vamos falar sobre a regulação da temperatura corporal. Como que é feita essa regulação da temperatura corporal? Então, por exemplo, quando a gente faz atividade física, a gente fica com muito calor, a gente fica muito quente. E como que é feita essa regulação? Então, nós temos um mecanismo no nosso corpo que vai produzir o suor, que vai expelir esse calor de algumas formas, tá? Então, é um texto bem interessante. Vocês façam a leitura com bastante atenção, grifem aquilo que vocês acharem importante. E depois que vocês fizerem a leitura do texto, no próprio site do Iônica, vão ter duas perguntas que vão estar relacionadas ao texto que eu vou colocar ali pra vocês. E vocês respondem pra mim, pra que eu possa dar uma olhadinha como que foi o entendimento de vocês, tá certo? Um beijo grande!